Os dois policiais foram baleados em frente à escola estadual deputado Aurélio Campos, na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. Eles estavam fazendo a segurança dos eleitores durante a votação nesse colégio eleitoral, dentro da comunidade Vila da Paz. Por volta da uma hora da tarde, foram atacados covardemente bem de perto, já que os atiradores simularam que iriam entrar na escola para votar. A gente poderia estar votando e ter acontecido isso, muito perigoso. Eles fizeram um ataque muito próximo aos policiais. Não disseram nada, apenas puxaram o gatilho. Foram cinco disparos diretos. A policial levou dois tiros no peito e um na mão. Já o policial levou um tiro no ombro e um de raspão na cabeça. Eles foram levados pelo águia da polícia militar, que pousou em um campo de futebol próximo ao colégio. As votações ficaram suspensas por duas horas. A escola fica dentro da comunidade Vila da Paz, na zona sul de São Paulo. Segundo os moradores próximos, estava tudo ocorrendo tranquilamente até acontecer o crime. No momento dos disparos, dezenas de pessoas trabalhavam, auxiliando nas votações. Muitos não quiseram ficar e foram para casa. O medo e a insegurança tomaram conta do lugar. Se liberar, vocês voltam para trabalhar ou estão comigo? Não, não, com medo, imagina, moça. Para casa. Para casa. Para casa.